olá gente hoje o tema é a filhinha do papai esse tema foi pedido é por algumas pessoas quando eu fiz aquele meu vídeo o filhinho da mamãe e aí o pessoal lá nos comentários aqui embaixo né começar a dizer mais ea menina ea filhinha como que é que fica essa relação da mulher que está presa na imagem desse pai isso a gente chama na constelação é um termo que o bert hellinger usa filhinha do papai vamos lá do início a criança quando ela nasce ela sente naturalmente uma atração pelo sexo oposto o menino pela mãe a menina pelo pai e imaginando uma relação onde haja é contato com esse pai seja uma relação mais saudável a menina ela vai ter uma grande admiração por esse pai ela vai se descobrindo mulher menina percebendo a diferença que existe entre ela e o papai e ela fica literalmente apaixonada por esse pai isso é normal não tem nenhum problema de desse fato é uma coisa realmente natural mas a partir dos sete anos mais ou menos a tendência seria inverter né dizemos ela deveria sair do polo da busca do pai né do encontro com esse pai com esse masculino e começar aí é encontrando a mãe é a menina ela vai se preparando para entrar na puberdade então naturalmente ela deveria se aproximar do sexo feminino que é o sexo dela ela iria se descobrir como mulher a partir dessa idade é sob a influência da mãe mas muitas vezes isso não ocorre e eu vou dar alguns motivos porque isso não ocorre uma das razões pelas quais a menina fica muito presa na energia do masculino na energia do papai e não consegue fazer essa transição para a energia da mamãe é que às vezes o pai é tão legal existe aquela admiração tratamento muito bom é um homem sensível é um cara que cuida um cara aqui que está muito presente na vida só que às vezes a mãe não é ela é problemática ela é neurótica ela trabalha demais às vezes ela foi embora de casa ela deixou o lar ela morreu enfim existe problema em relação a esse feminino então a menina não consegue fazer essa transição ela fica presa na energia do pai o que acontece quando ela está presa nesse exemplo ela começa a desenvolver as qualidades do masculino na vida dela ela se torna uma pessoa mais mais racional na e menos sentimental ela se torna uma pessoa em busca de metas né que uma vamos dizer assim é uma característica muito forte dos homens ela se torna uma pessoa mais estruturada mais segmentada ela vai colocar limites então é uma pessoa que aprende a colocar limites também uma característica muito masculina e ao mesmo tempo ela vai inibindo qualidades do feminino que a receptividade que a coletividade que a capacidade de acolher que a capacidade de cuidar a paciência a intuição uma conexão com muitas coisas ao mesmo tempo que é bem diferente masculino ele é muito focado geralmente ele vê só um ponto feminino ele tem o múltiplo foco e ambos são muito importantes mas essa menina por estar na influência do masculino ela não consegue sair disso outra razão que essa menina pode ficar presa na esfera do pai é exatamente quando existe um pai numa energia oposta a esse exemplo que eu dei então pai agressivo um pai abusador um pai que foi embora um pai doente um pai fraco com vícios é um pai que morreu então o que acontece essa menina ela não consegue criar uma imagem de um masculino forte é ela tem a atração mas ela grava internamente que esse masculino é doente ou ele é até perigoso só que como ela quer muito o masculino é uma questão de energia então feminino ele busca o masculino ela vai buscar o masculino com com receio então muitas vezes depois que ela cresce além de todas essas características que eu disse né de de comportamento ela vai ter dificuldade de encontrar esse masculino forte ou ela vai encontrar o masculino é agressivo que é uma distorção da força ou ela vai encontrar o masculino adoentado assim ela como uma mulher com poder masculino mais fortalecido dentro dela ela consegue dominar então esse masculino esse homem não vai ameaçá-la e geralmente as relações onde isso ocorre ficam muito ruins é você pode ter percebido então que dois fatos aparentemente antagônicos eles despertam essa essa conexão uma situação excessiva da mulher com o masculino e talvez até incapacita ela de tomar posse do feminino que seria tomar posse da própria mãe uma é o masculino onipresente aquele paisão bom demais mas que não deu espaço para que essa menina buscasse a mãe é que deveria ocorrer a partir dos sete anos e outra é a imagem do homem rude do homem não é que machuca do homem que agride ou do homem que vai embora o dom doente ainda então todas essas imagens desses masculinos é podem influenciar essa mulher essa menina a vi a ficar a filhinha do papai a filhinha do papai tem mais um detalhe ela se torna também uma pessoa com muita vontade de namorar pode ser que ela é não é não exercite essa vontade talvez por questões culturais por questões religiosas é a gente vive na sociedade que ainda a mulher se reprime um pouco mais nessa nessa questão da busca de sexualidade da busca de parceiros mas isso está mudando então o que acontece é por ter falta desse homem seja aquele homem bom demais né o papai sabe tudo papai é muito legal ou aquele homem ausente por ter essa falta essa menina ela vai atrás ela quer mais só que nenhum homem vai ser bom o suficiente nenhum homem vai completar esse lugar ao lado dela porque existe uma imagem distorcida do masculino qual que é o caminho para a filhinha do papai começar a a sair dessa energia depois de adulta né a gente disse a partir dos sete anos deveria haver essa transição isso não há essa mulher hoje ela vai perceber que ela está passando por um monte de conflitos dentro dela geralmente ela se percebe mais masculinizada ela se percebe com atitudes é mais de homem e percebe que o lado feminino lá do mãe o lado mais acolhedor dela está inibido então muitas vezes ela vai buscar ajuda terapêutica e isso é muito bom isso é muito importante porque a partir disso uma terapia vai auxiliar ela a colocar no lugar essa imagem interna do masculino masculino do papai e também colocar no lugar essa imagem interna do feminino da mamãe porque tudo não passa de imagem né o que que ela viveu a história que você viveu como mulher é uma história um passado que ficou registrada na sua a sua mente e você está agindo a partir disso uma terapia vai auxiliar você a olhar essa imagem e perceber que você pode modificar a história passado e aos poucos você vai ressignificando como eu disse o lugar da mãe e o lugar do pai